O gerente regional do SEBRAE, César Colini, explica No programa de crédito para inovar, um bilhão será disponibilizado pela financiadora de estudos e projetos, a FINEP. O SEBRAE oferecerá consultoria de forma gratuita para facilitar o processo no acesso às linhas de crédito para os empreendedores que buscam investir em atividades inovadoras. Tanto inovando em produto, para aquela empresa que quer melhorar um produto, colocar algo novo no mercado ou mesmo para um processo, melhorando para os seus processos produtivos, a empresa ou ainda num serviço, para inovar em algum tipo de serviço novo. Então, essas empresas e principalmente aquelas da categoria que o SEBRAE atende, que são micro e pequenas empresas com faturamento até 4,8 milhões um ano, essas empresas estariam enquadradas para se beneficiar desse processo, desse edital. Aqui na região, então, nós temos bem próximo de nós aqui, a Cressol, que está operando essa linha de crédito, a própria Fomento Paraná, também aqui conosco, e o BRDE. Então, são esses três bancos, três instituições financeiras, que estão com essa linha de crédito da FINEP com o apoio do SEBRAE para as consultorias e elaboração dos projetos. O SEBRAE fará esse projeto totalmente gratuito. O SEBRAE Paraná realizará uma live de lançamento do crédito para inovar através do link cloud.divulga.sebraepr.com.br Tudo isso será esclarecido no dia 11 de abril, às 19h, quando nós faremos, então, uma live online para que todo mundo possa acompanhar esse processo e as empresas interessadas depois poderem se inscrever e nós podemos atender elas, faremos as consultorias também com o apoio do SEBRAE nacional, que está colocando empresas em todo o território nacional para atender com consultoria. E aqui também, evidentemente, que no SEBRAE na região, aqui nós faremos toda a orientação que se fizer necessária. O link de transmissão será encaminhado por e-mail após preenchimento do cadastro. César adiantou, são linhas de crédito com taxas de juros mais baixas e prazos de pagamento mais estendidos que os disponíveis no mercado. A intenção é beneficiar milhares de micro e pequenas empresas através do programa. Lindo, né, o SEBRAE e a FINEP em todo o território nacional com essa possibilidade agora da linha de crédito para inovação. Então, acho que nós estamos aí celebrando um momento importante para nós podermos ter aí, identificando projetos inovadores aqui na nossa região, mas em todo o território nacional, é para nós podermos colocar isso, então, para as empresas se beneficiarem de uma linha de crédito como essa. Então, a FINEP está disponibilizando aí um fundo em torno de um bilhão no Brasil para projetos inovadores.